a gente vai desligar já já os áudios então pode falar diga você viu minha irmã títio invadindo o quarto da Giovanna mas ela é tão fofa oh my god eu não conhecia a pequenininha little baby oh she so cute oh my god ela invadiu a lógica é Pikachu marrão yes I know a Pikachu is there you know oh some people dancing mas o povo tá animado também não dançando ali olha lá Alice oh my gosh I miss you my friend yeah que saudade de vocês todos que linda essa imagem oh my god me mostrem o rostinho de vocês hein porque eu tô com saudade mesmo real oficial tá aqui ó tirei pronta aqui ó eu quero até tirar uma foto dessa tela espera o just wait a minute let me grab a pick tem gente que não tá com a câmera ativada tem gente que tá com a câmera tem né da eu vou botar de bota no lugar tá bom tá bom uma ah não é o cano já virou uma facarosa é tirando 300 fotos é é que é eu acho que pessoas que quer um de fotógrafo e tirar mais de uma foto pra pelo menos uma ficou boa é né é a de novamente ok agora eu vou pedir duas palavras eu sou o Douglas você não é o Douglas eu sou o Douglas falando agora eu vou pedir para vocês desligarem os microfones por favor todos agora nós vamos para coisas... Vamos desligar, então, todos os microfones, por favor. Olá, meus amigos, quem está chegando agora, a professora te esquece muito, sinto muita falta de vocês, sempre. É tão ruim que eu não posso te ver. Eu não posso te ver. A gente não pode se ver sempre. Não podia se ver pelo YouTube. Agora, eu estou adorando que nós mudamos essa forma de ter classes. É tão melhor por aqui que a gente pode se ver. Então, olha só. Yes, much better. At least we can see each other, it's so cool. I have something to tell you. Então, eu tenho uma coisa importante para falar. Claro que eu vou comentar sobre o trabalho já no início da aula, tá? Tem que ficar bem claro, porque a entrega dele é amanhã, a data limite para a entrega, quem não entregou ainda. Yes? So, we have to, tomorrow, to hold it, to give it back to me. Eu vou fazer oi. Isso. Tite. Ah, sei. A gente vai usar o livro hoje? Bom trabalho! Não, a gente vai usar o livro hoje. Então, você já pode pegar no livro aí. Bom trabalho! É, vou explicar agora. Feche um pouquinho o seu microfone. Oi, Nicole! Feche o microfone, por favor, todos. Duas palavras que a gente vai ter que se acostumar nessa aula a partir de agora. Principalmente aqui no Google Meet. Turn on, turn off. Turn on, turn off. Ligar e desligar. Eu vou falar sempre em inglês. Turn on, turn off. Olha só, eu vou colocar aqui no chat. Gostaria que vocês já copiassem. Serão palavrinhas nossas aqui de toda a aula. Turn on and turn off. Observe. Olha lá, ó. Turn on, turn off. Então, turn on, ligar o seu microfone. Turn off, desligar o seu microfone. Right? So, when I say turn off. Ah, teacher, how can I say microfone in English? Tem uma forma muito legal da gente falar microfone em inglês. E essas são novidades que eu gosto de ir trazendo. Você tanto pode falar microphone, microphone. Mas esse microphone, American people, os americanos deram um apelido. Você pode chamar esse microphone de mic como se fosse um nome de pessoa. Então, eles chamam, então os cantores, reparem nos programas, nos programas de música ou nos cantores, seus cantores favoritos quando eles estiverem fazendo um show. Que aí, às vezes, a pessoa fala, take the mic. Pegue o mic. Ele não está pegando nenhum homem. Está pegando o microfone. Right? Take the mic. Então, é o microfone. Eu vou colocar aqui, ó. As duas formas da gente falar. Aqui no chat. Ó, dá uma olhadinha. Ó, pode anotar. Assim, ó. You can say microphone or you can say mic. Dá uma olhada lá. Olha lá as duas formas. Está vendo? Microphone or mic. Então, pode ser que eu fale num determinado momento, turn on the mic. É para ligar o microfone. Turn off the mic. É para desligar o microfone. Right? Tietchan, mas mic não é nome de pessoa. É, aí que entra a graça da coisa. Porque eles deram o tipo para o microfone como se fosse um apelidozinho. Yes? Em vez de falar, porque microphone é uma palavra muito grande. Microphone. Então, o americano sempre arruma uma forma de cortar. Vocês sabem que isso na conversação acontece muito. Então, microphone. You can say mic. Você pode chamar só de mic. Se você preferir. Parece engraçado, mas é. Aquelas novidades que eu trago toda aula, né? Que vocês gostam. Mas é assim que o americano fala. Então, às vezes a gente está ouvindo um programa de televisão e você escuta a pessoa falar. Oh, take the mic. Você fala, nossa, né? Mic? Cadê o mic? Não tem mic nenhum. É o microfone. Right? Então, são coisas que a gente tem que ir aprendendo. Para quem quer falar inglês, mesmo fluente um dia, essas curiosidades contam muito. Bom, agora que vocês já aprenderam o que é turn on. Turn off. Porque aqui eu vou falar muito isso. Quando for para desligar, o microfone é turn off. Quando for para ligar, é turn on. E eu vou estar falando em inglês. Para vocês irem se acostumando. Uma coisa importante que a teacher veio falar hoje. Antes da gente entrar no livro. Porque a gente tem vários textos que ficaram lá para trás que a gente tem que ler. Porque a teacher Raquel deu duas aulas seguidas. She followed classes. Porque vocês tiveram prova. E ela tinha que dar revisão. Então, eu cedia a minha aula para ela. Porque a teacher Andréia não dá prova. Com a teacher Andréia é só trabalho. Ah, teacher, mas você também vai dar uma nota? Como se fosse prova? É a nota do nosso projeto. Então, agora para tudo que você estiver fazendo. Se você estiver dançando, pulando e a sua mente está em outro lugar. Agora tem que entender isso que é muito importante. Então, olha. Qual é o trabalho que a teacher Andréia está pedindo para ser entregue até amanhã? É como se fosse aquele projeto que a gente ia apresentar lá na escola, mas não deu. Lembra? Que a gente estava se preparando para um projeto no auditório, grandão. Que aí ia valer cinco pontos. Mas nós não estamos lá em person. Não podemos estar lá presencial. Por isso, o trabalho vai ser online. E o trabalho vai ser enviado por e-mail. Não vai ser um trabalho tão grande. Quem está escrevendo no chat, espera a teacher falar. Depois eu olho o chat, tá? Espero... Deixa eu chegar no fim da explicação. Aí você me pergunta. Então, não dá para fazer aquele trabalho enorme. Inclusive, o meu vídeo da semana passada foi um vídeo explicando só sobre o trabalho. Era um vídeo inteirinho falando sobre esse assignment, o que era para fazer, o passo a passo e tudo mais. Bom, então, o trabalho vale cinco pontos. Presta atenção nisso. E a prova da teacher Raquel estava valendo cinco pontos. Total, dez. Então, ela está esperando a minha nota para poder fechar a nota de vocês. Que a minha nota é metade da prova dela. Por isso, não pode me entregar um trabalhinho qualquer, mal feito. Porque está valendo cinco pontos. Que trabalha esse. Eu peguei o assunto mais tranquilo, né? Já que a gente está nessa situação. In this situation of quarantine. A gente está nessa quarentena. E a gente tem que tentar fazer o melhor nesse tempo. Eu peguei o assunto lá no começo do livro, que era names. Que era o assunto mais fácil, que era names. Que era interview. Que a gente aprendeu. Pedir para vocês pegarem essas perguntas e escolherem uma pessoa para entrevistar. Ah, mas eu não posso falar de mim mesmo? Não, né? De vocês eu já conheço. Então, who do you live with? Com quem você mora? Com seu pai? Com a sua mãe? Com a sua avó? Tem tio? Tem primo? Tem irmão mais velho? Quem que pode responder essas perguntas para você? Já te atendo. Quem está com a mãozinha levantada? Só um minutinho. Quem pode responder isso para mim? Você escolhe a pessoa. You choose the person. Aí você vai sentar com essa pessoa num momentinho. E vai falar. Mother, father, can I interview you? Posso te entrevistar? É para o meu trabalho de inglês. Aí você primeiro, claro. Todo bom entrevistador já chega lá com as perguntas montadas. Primeiro, né? Você não vai ficar falando para a pessoa. Espera aí que eu vou... Deixa eu ver que pergunta eu vou te fazer aqui. Fica até feio. Escreve as perguntas primeiro no papel. What's your name? Where do you live? How old are you? What's your telephone number? Yes. Então, preparou as perguntas. Vai chamar a pessoa. Vai entrevistar a pessoa. E vai copiar. Vai escrever exatamente o que ela está falando como resposta. E se a pessoa permitir, você vai tirar uma foto com ela. Para me mostrar quem é esse entrevistado. E vai colocar no trabalho. Nome. Turma. É muito importante. E vai enviar para o e-mail da Teacher Andrea até amanhã à noite. Vale cinco pontos. Então, é um trabalho muito importante de ser entregue. Eu não posso simplesmente deixar para lá. Ou não fazer. Porque daí, imagina só. Vai olhar sua nota lá, final de inglês. Vai estar cinco. Vai falar. Ai! Foi mal na prova. Não. Às vezes, você tirou a nota máxima com a Raquel. Mas cadê o resto da nota? Precisa dos meus cinco para dar dez. Entendeu? Então, a Raquel já deve ter corrigido a prova dela. Está esperando a minha parte. Então, está me perguntando a cara. Quantas perguntas é para fazer? Bom, me perguntaram isso ontem também. Alguém entrou comigo no privado e me perguntou quantas perguntas. Claro que eu não vou dar cinco pontos para um trabalho que só me aparece duas perguntas, né? A gente tem como fazer mais. Então, eu vou colocar um número mínimo. Eu conversei com as pessoas. Olha, cinco é um bom número de cinco a dez. Eu acho que é um bom número. Tá? Menos de cinco, não. Então, vai escolher cinco perguntas para fazer para a pessoa. E vai de cinco a dez. Tá? Então, escolheu, entrevistou, tirou a foto. Ótimo. Colocou no papel bonito. Eu já abri alguns. Teve gente que já me entregou. Eu já olhei de alguns. E eu achei, assim, muito bonitinho. Eu achei muito fofo. Eu achei que tem gente que está fazendo com tanto carinho e tanta dedicação. Que entendeu direitinho. Fez doze perguntas. Maravilha. Fez cinco. Está valendo. Cinco é mínimo. De dez, doze. Ah, eu quero fazer muitas perguntas. Vai ficar mais lindo ainda o trabalho. Mas isso, professora, eu não entendi. Tá. Isso. Eu já acabei de explicar. Você está entrando agora, né? Então, vamos lá. Não tem problema a gente perder o início dessa aula. Porque isso tem que ficar muito claro. Tá? Porque esse trabalho tem que ser entregue até amanhã. Então, olha lá. Aproveita agora, hein? Porque depois vai começar a fazer. Vai ter dúvida. Então, olha só. Primeira coisa. Você vai escolher um membro, um family member qualquer com que você more. Mom, dad, brother, sister. I don't know. Grandmother. Vai chamar o trabalho. Você ainda vai fazer o trabalho? Tipo, já passando a validade. Ah, aquele que a gente... Os primeiros planos lá, o dos famosos? Quando a gente voltar na escola presencial, Arthur, aí a gente vê se a gente continua com aquele tema. Eu queria aproveitar, porque eu sei que teve gente que já fez, inclusive, começou a pesquisar, ia ser legal. Ou a gente continua aquele tema, ou a gente muda na época. Porque, claro, quando a gente voltar para a escola, nós vamos para o auditório. Aí o trabalho é presencial. Esse mesmo que vocês estão entregando para mim no e-mail, que vai valer cinco pontos, é o trabalho que tem um por binestre. Não, tia. Eu estou querendo perguntar quando a gente pode mandar o trabalho. Já pode mandar. Se já está pronto, pode enviar. Tá. Tá. Obrigado, obrigada. Pode enviar. Pode enviar. Se já está pronto, pode enviar. Teve gente que já me enviou. Desde ontem eu estou recebendo. Deixa eu atender ele. Peraí, deixa eu só... Tem gente com a mão de me levantar. Abre seu microfone. Pode falar. Professor, eu... Na hora do trabalho, eu fiz com a minha mãe. Eu fiz algumas perguntas para ela. Eu acho que eu fiz sete a sete, eu não me lembro. Perfeito. Perfeito. Mas depois... Aí, só que ao invés de botar onde é que ela mora e o telefone, eu botei o nome, a idade... Maravilha. E a da finalidade. Maravilha. É, porque, por exemplo, os exemplos que eu estou dando aqui, a teacher está criando agora na cabeça. Mas você pode colocar as suas perguntas. Tá? Não precisa ser igual a minha, não. Eu fiz aqui algumas aqui online, now, right now. Where do you live? What's your phone number? Mas você pode perguntar outras coisas. Tá? Isso aqui que eu estou falando é só um exemplo. Say, my friend. Quem está com a mãozinha levantada, pode ligar o microfone e falar. Teacher, eu faço pelo computador, quando eu mando por e-mail. Eu posso pegar uma foto com a pessoa já antiga? É, se você não conseguir, por exemplo, tirar agora, né? Que nem o nono ano, também está fazendo um trabalho que tem que ter foto. E aí, até um aluno falou, teacher, eu posso pegar uma foto que já estava na minha gallery? Já estava na minha galeria? De repente, do you accept? Você aceita? Yes, I accept. Desde que eu consiga te ver na foto e a pessoa do lado. E essa é a pessoa que respondeu as perguntas, né? Porque eu não quero pergunta fantasma ali, né? Quem respondeu as perguntas? Alguém respondeu. Eu quero ver o rosto dessa pessoa. Quem é que respondeu? Quem é a Maria? Quem é Mary? Quem é John? Quem é Carla? Quem é Antônio? Eu quero ver quem é essa pessoa. Ok? Ah, teve aluno que falou pra mim assim também. Teacher, eu botei qual é a sua comida favorita? Ótimo. Perfeito. Pode ser. What's your favorite food? Pode criar perguntas. Vocês têm condições. Quais perguntas têm que fazer? Então, a pergunta eu deixei livre. Mas a gente pode usar as perguntas que o livro sugeriu lá na primeira unidade de names, tá? What's your name? Where do you live? What's your telephone number? What's your address? Eu tenho dez perguntas. Pode, tá ótimo. Dez perguntas, maravilha. Sete, oito, nove. Ah, Teacher, eu quero fazer quinze. Fifitinho. Pode? Trabalha é seu, né? Eu sempre copio o e-mail. Isso. Ai, não, não. Então, ó. Combinados. Então, aí terminou, entrega no meu e-mail. Eu vou olhar, vou corrigir, vou dar sua nota, vou passar pra Raquel e ela vai somar com a nota dela, tá? Então, quando você chegar lá, pô, ai, a minha nota de inglês final é nove. Provavelmente, tirou cinco com um e quatro com outro. Entendeu? Ai, minha nota de inglês é sete. De repente, a Teacher André deu cinco no trabalho, mas tirou dois na prova. Aí ficou com sete. Não é tão, né? Mas, então, a nota que você vai ver lá é uma nota inteira. Mas aí, cada um deu um pedaço dessa nota. Teacher, depois você vai falar qual foi o seu pedaço? What was your part? Claro. Depois que ela divulgar a nota inteira, quem divulga é ela, tá? Não é a Teacher Andréia. Depois, se vocês quiserem saber quando vocês tiraram comigo, só comigo, eu falo. Ah, você tirou quatro, tirou quatro e meio, tirou cinco. A Teacher sempre fala, tá? So don't never mind about it. Teacher, qual o seu e-mail certo? Olha só, vou deixar meu e-mail aqui no chat. Tem no trabalho, mas pra quem ainda não pegou, deixa eu deixar ele escrito aqui. Porque tem gente que tava com dúvida. Deixa eu colocar aqui, ó. Teacher, eu vou fazer o trabalho hoje. Isso, perfeito. Eu também vou fazer o trabalho hoje. Great. Professor, eu já fiz o trabalho. Tia, você vai mandar no trabalho hoje. Eu também vou fazer o trabalho hoje. Quais são as questões e o que você tem que fazer? Olha lá, questões não. Questões não. E questões você vai escolher. Não tem uma... Ah, tá, tá, tá. Entendeu? Entendi, entendi. Não, obrigada, obrigada. Não tem um roteiro de questões, não. É as questões você que vai montar, tá? Eu vou fazer o meu trabalho. É, as questões você monta de acordo com o que você preferir. O que você quer falar? O que você quer perguntar pra essa pessoa? What's your name? Where do you live? What's your favorite food? What's your favorite color? Sei lá. Você cria essas perguntas, tá? Então, a proposta do trabalho, o trabalho chama interview. Entrevista. E quem ficar com dúvida, vai lá na plataforma. O vídeo da semana passada era explicando esse trabalho. Quem ainda tiver dúvida, vai lá na plataforma tarde e assiste o vídeo interview. Right? You are gonna see it again. Você vai ver de novo, vai ter oportunidade de assistir mais uma vez. Ok? Faz tudo do zero. É, a resposta pode ser em português. É, eu gostaria que a... Se você não consegue colocar a pergunta, tem que ser em inglês. Porque a pergunta foi você que montou. Agora, se a pessoa der uma resposta muito grande, tem roteiro de trabalho, sim. Tem lá explicado direitinho o roteiro de trabalho. Só não tem as perguntas, porque esse é o seu trabalho. Você, ó, você tá lutando por cinco pontos. Você é que vai... Ô, professora. Professora, tem um vídeo que vai explicar sobre o trabalho? Já está lá desde a semana passada, meu senhor. Já tinha que ter assistido. Olha lá. Entendeu, Andrew? Entendi, entendi. Professora. Volta, espera um pouquinho. Desliga um pouquinho. Turn off. Turn off the microphones a little bit. Isso, olha lá. Tem gente que tá falando que já até assistiu. Assiste o vídeo da semana passada. Ele está com o título do seu trabalho. Nesse caso de vocês é an interview. Esse vídeo tem o título que está an interview. Tá lá no roteiro de aulas de inglês. Você assiste esse vídeo que eu tô te explicando com detalhes o que eu quero nesse trabalho. Ok? Ok. Ok, ok. Expliquei um pouquinho aqui, expliquei um pouquinho aqui, mas sem ainda ficar com dúvida. Agora, em último caso, se você ainda estiver com dúvida, entra com a teacher no privado, no private telephone. Não no grupo da sala, porque no grupo da sala o que acontece às vezes é tanta mensagem que tem lá que às vezes um aluno tá me fazendo uma pergunta e a mensagem dele ficou lá pra trás e a teacher tá dando aula. Eu não vi aquela mensagem e a hora que eu abro tem 150 mensagens. E aí o aluno fica com uma dúvida. Então, por exemplo, se tem uma dúvida muito pessoal, uma dúvida que é muito sua, entra com a teacher no privado. Pega meu número lá e escreve direto pra mim, tá? Que assim que der eu te respondo. Right? Assim que der eu te respondo. Não carrega dúvida. Se precisar falar comigo, eu falo. Ok? Write to me during the day. Pode me escrever hoje, amanhã, se precisar. Entra. Teacher, eu tô fazendo meu trabalho. Olha, surgiu uma coisa aqui. Como é que eu coloco palavra tal? Se precisar de mim, mas não põe no grupo, porque no grupo a teacher acaba não vendo. Tá? Ou o private. Teacher. É, porque eu tenho medo. Às vezes a mensagem fica lá em cima. And I don't watch. I don't see. Teacher. Mais alguma pergunta antes da gente começar? Nenhum. Não? É tudo ok? Nice. Agora eu gostaria de você pegar seus livros e ir para a página... Teacher. Ah, sei. Teacher. Pode falar. O trabalho é basicamente só pegar um... É, só fazer perguntas. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu só vou pegar um caderno, não tem umas perguntas. Aí a pessoa entrevistada responde e depois é só passar no Word e mandar primeiro? Exatamente. Não esquece da foto, tá? Não esquece da foto. Eu não sei se eu vou conseguir pegar a foto, mas... É. Se não, Arthur, pede para alguém te ajudar à noite, um adulto, a anexar a foto para você. Tá? Porque fica legal. Eu queria muito ver quem é a pessoa que foi entrevistada. Right? So this is part of the program. Esse aí é a parte do programa. Ah, eu sei como é que faz. É porque aqui no meu computador eu tenho algumas fotos da pessoa que eu vou entrevistar. Ah, that's nice. That's fantastic. Ok. So now let's go to our book. Nós vamos para o nosso livro. Nós temos vários textos atrasados que a gente precisa ler. Vou fazer da minha mãe, mais fácil. É, eu vou pedir para a gente abrir na page. 42, 43, 44. 42, 43, 44. Estamos falando. Pode desenhar em vez da foto. Mas aí você vai desenhar a pessoa? Quem me perguntou? Até pode, né? Mas se fosse uma foto real, ia ser... Pode, pode desenhar. Mas ia ser mais legal se fosse uma foto a live, né? Tenta arrumar uma foto-foto mesmo. De repente você é uma ótima desenhista, né? Vai saber. Vai saber, né? Aquele... Luca, tenta fazer os dois. Tenta fazer os dois. É, good. No problem. No problem. Você tenta. Se você não conseguir... Mas o ideal seria que você... Pegasse a foto mesmo, ok? Try to grab the picture of the person. It's better. Right? Do you want to say something, Alice? Do you want to say something? Please turn on your mic. Turn on your mic. Pode ligar o seu mic. Teacher, você já corrigiu todos os trabalhos de antes que a gente fez? Yes, yes. Yes, os de dois pontinhos já, tá? Eu não passei nada ainda porque eu tenho que passar pra Raquel primeiro. Ela é que fecha todas as notas. Tudo que é extra, eu tenho que passar pra ela, pra ela fechar lá, tá? Porque como eu não sou... Mas você já viu de todos? Eu olhei praticamente a maioria. Eu ainda tô fazendo uma contabilidade pra ver se tem alguém faltando. Porque senão fica sem os dois pontos, né? Vocês sabem disso. E eu fui bem clara, assim, eu abri, o trabalho que tá bem respondido, que tá ok, vai ganhar os dois pontos com certeza, tá? Esse é o trabalho que a maioria vai ganhar esses dois pontos for sure. Agora, o de cinco pontos, eu vou ser bem criteriosa, porque eu quero dentro daquilo que eu tô pedindo. A pessoa entrevistada, as questões que você fez, a foto e tudo mais, ok? Então, tem até amanhã pra fazer isso, até amanhã à noite. Então, tem tempo, ok? It's not something so difficult to be done. Não é nada tão difícil de fazer. Aliás, é um trabalho bem simples pra gente poder começar, ok? Aproveitando os assuntos que a gente já tem. Right? Good? So far, so good. Now, let's go to our book on page 44. Agora, a gente vai pra 44. Estou lá na página 44, mas antes dela, abre um pouquinho na page 42, 43. Onde a gente tem aqui, ó, tô até mostrando no meu livro, a parte de weather. Because we are gonna talk a little bit about weather. Yes? Nós vamos falar um pouquinho sobre o clima. E vamos aprender todo esse vocabulário. So let me put it here. Some people want to participate. Então, olha lá, page 42. Isso. Ice Age Global Warming Weather vs Climate. Então, aqui, ó. A teacher tá aqui nessa, onde tá Natural Changes, lá em cima. A unidade A3, página 42. Page 42. And we go together. Então, vamos juntos. Logo no início, ele traz umas perguntas sobre weather. Primeira coisa. Teacher, what's the meaning of weather? Olha a pronúncia. Weather. Weather. Right? Weather. É o tempo. É a temperatura. Ok? Weather. So, we are talking about the weather and we are gonna learn many words to describe the weather. Nós vamos ganhar vocabulário pra descrever o clima. Right? So, let's listen. Because, eu acho que essa aula no Google Meet vai dar muita oportunidade pra gente trabalhar o listening. Vai dar muita oportunidade pra gente trabalhar o speaking. Right? Because you have the opportunity to speak. Você vai poder ligar seu microfone pra falar e repetir. Inclusive, pra ler os textos. So, it's the opportunity that we have to get English better. Agora sim, o nosso inglês vai melhorar. A gente ficou esse tempo. O YouTube não dava essa possibilidade pra gente. Né? A gente ficava ali só testing. We couldn't speak. Não podíamos falar. Agora, we can talk. So, it's your opportunity. Peça pelo Meet. É, é uma ideia mais pra frente, né? Uma ideia mais pra frente. Então, vamos lá. Olha as perguntas que eles me fazem aqui. Olha lá. Temos algumas. For questions. Look at the pictures and talk to your classmate and teacher about the questions. Então, agora seguindo no livro comigo. Tá? É muito... Aqui, às vezes, a gente se distrai um pouco. Porque a gente fica olhando o amigo e a gente para de focar no livro. Então, agora no livro. Na page 42, na 42. Então, olha lá. Sem mostrar a figura, aqui não tem nada a ver com a aula. Vamos voltar no livro. Então, olha ali. Look at the pictures and talk to your classmate and teacher about the questions. A primeira pergunta. What do you see in the pictures? A segunda. What do you know about ice age? Third. What do you know about global warming? And fourth. Do you know the differences between weather versus climate? Yes? Primeira pergunta que eu quero responder. E aqui, olha. Que pictures que ele está falando? Da página 42 e 43. Dá uma olhadinha. Na 43 eu também tenho uma imagem. Yes? What can you see? Can you describe that for me? O que quer descrever para mim o que está vendo aí? You turn on the mic. Pode ligar o microfone. Nós temos os... Qual é o nome em inglês? É os... Aqui é o mesmo negócio de ver os graus, a temperatura. Termômetro. Termômetro. Yes, we see a termômetro here. We see a termômetro. And the first image, we observe that it's very cold. Então, na primeira imagem. How's the weather? Yes. How's the weather? It's hot. Or it's cold. It's cold. It's cold. It's very cold. It's freezing. It's very cold. And in the second picture, you know, it's hot. Right? It's very hot. Yeah. So now, how are you writing here on the chat? Eu vou colocar uma pergunta aqui no chat. Dá uma olhadinha. Que aí nós vamos responder antes da gente passar para a próxima página. Dá uma olhada lá. Gente, parece que eu vou ficar botando e tirando a câmera. Como assim, ó? Dá uma olhadinha lá. Look at my question. I'll put that for you. What's your favorite weather? What's your favorite weather? Do you prefer when it's very hot? Or do you prefer when it's very cold? Or do you prefer when it's warm? Cold, cold. Cold. Very cold. Very cold. Very cold. Do you prefer very cold? Do you like the rain, too? Or no? Do you like a rainy day? Dia de chuva. Do you like when the day is rainy? Yes. Yeah. You appreciate when the day is rainy. Yes. I think it's good, too. Right? I like rain. Rainy, no. Okay. And we have many phenomena. Yes. When we talk about the weather. Quando a gente tá falando de weather, a gente tem que se deparar com muito vocabulário sobre o clima. Porque a gente vai descrever esse weather. Só que em inglês não tem só essa forma da gente descrever weather. Cold. Hot. And, you know, warm. Tem muito mais coisa que a gente vai aprender aqui nessa unidade. Então, eu vou pedir agora pra vocês passarem pra page 44. Agora sim, nós vamos na 44. Na 44 começa o nosso texto base dessa explicação. Eu vou pedir agora pro pessoal parar de teclar no chat um pouquinho. Right? Então, nós vamos lá em cima. Weather versus climate. What's the difference between weather and climate? Eu lembro que eu fiz um vídeo que vocês devem ter assistido umas duas semanas atrás falando só da diferença de weather e climate. When we talk about weather, quando a gente fala de weather, eu estou falando da temperatura que pode mudar durante o dia. Isso é weather. Agora, quando a gente fala de climate, eu já estou falando do clima. O clima já é uma coisa diferente porque cada lugar tem um clima específico. Por exemplo, Rio de Janeiro no geral é hot. Se você for lá na minha terra, na minha cidade que é São Paulo, it's colder, é mais frio. Se você for no Rio Grande do Sul, in the south, it's colder than ever. É mais colder ainda. São Paulo? É. Então, olha a diferença. Weather é uma coisa temporária. I'm from São Paulo. Yes, are you? Então, weather é uma coisa temporária. E o clima é uma coisa permanente. Tá? Então, tem uma diferença entre os dois. Agora, vamos ler? Eu vou pedir um voluntário para fazer a leitura junto comigo. Se a pessoa quiser ler junto comigo. You see, raise the hand. Eu vou abrir o microfone e vai lendo. Aqui a teacher vai ajudando. Quem começa para mim? Weather. Quem quiser ler, pode se candidatar. E eu vou ajudando. Tem que ser uma ajuda aqui. Vamos lá. Você vai ler, Felipe? Eu leio mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Isso, pega aí. Isso, pega aí. Eu vou te ajudando. Weather. Weather versus creme. Weather. It's the minute by minute. Sharing in the atmosphere. 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 Yes. Atmosphere. It is the condition of the air. of our atmosphere. Our planet. Depending. On temperature. Temperature. Eu não sei falar direito por causa do meu aparelho. Mas aqui. Não tem problema, a teacher tá aqui, ó, estamos juntos. Humildade. And build speed and direction in a place. Very good, thank you very much. Muito bom, pra começar tá muito bom. Yes, climate. Então o que ele tá falando justamente, o que a teacher acabou de falar, que o weather é uma coisa temporária, depende do local e depende do que acontece durante o dia. Agora nós vamos para climate. Quem me ajuda com climate? Tem esse candidato? Estamos aqui pra aprender. Go on, vamos lá. Bora. Pode ligar o seu mic. Obrigado, Piazão. Climate. Climate is what the weather is like over a long period, in a specific area. Area. Let's learn more with vocabulary. Very good. Just read for me, Enzo. Blizzard is a summer snowstorm with high winds. Never go outside during a blizzard. Thank you very much. Muito obrigada. Perfect. Muito bom. Olha lá. Então primeiro ali, falando de climate, que é uma coisa mais temporária, uma coisa mais fixa. Let's learn about the weather. Ele vai te dar mais opções de descrever o clima. Então quando a gente for descrever o clima, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em qualquer país, a gente não precisa ficar falando só cold, hot. Cold, hot. Vai ter outras palavras. A primeira delas que tá aqui é blizzard. Blizzard. Blizzard is a severe snowstorm with high winds. O que é um blizzard? O que é um blizzard? O que consegue me explicar? É uma nevasca. É uma nevasca, né? Uma nevasca é um blizzard. Right? We don't have a blizzard in Brazil. Yes. Normally here in Brazil, we don't have that. It's more common. Aqui, Jeroa, é carioca. Fala nevasca. É, nevasca. The blizzard. Ok, isso aí, Alice. E o do Pokémon. E o do Pokémon é tipo... Teacher, lá no meu condomínio antigo de casa, que eu morava lá em Nova Iguaçu, um dia choveu, tipo, muito, muito, muito forte. Chegou a cair gelo. Quebrou um montão de carro lá. Mas que pra mim a gente se mudou. Ai, é bonito. Já vamos chegar nele, ó. Já é o seguinte aí. Olha lá, Alice. Já vamos pro rei, ó. Olha lá. Quem vai ler pra ti, tio, é o rei. Graniza, vamos lá no rei. Ah, é, tira aqui. Rei. It's raining hard balls of ice that fall from the sky. Rei can cause two thousand two cents of doors in damage to vehicles. Yes, and damage to vehicles. Yeah, the hail, they are, you know, some stones of ice, são pedras de gelo, that they fall from the sky and can hurt people. Pode tanto machucar a pessoa quanto quebrar carro, vidro, whatever. Right? A Duda vai ler a próxima. Yes, let's go, Duda. Thunderstorm. Não? Não era pra ler? Ela quer ler a F. A F. Quem lê a C pra Tietchan? Thunderstorm. Vamos ver se aparece alguém diferente aqui. Tietchan, qual é a página? Page, page 45. 45. Estamos em Thunderstorm right now. Quem vai tentar ler comigo? Claro que a Tietchan... Ah, Tietchan, você observa essa participação muito. Conta, inclusive, no nosso trabalho. Posso ir, Tietchan? Tem que fazer outra. Pode, Enzo. Vai lá. Vamos lá. Tá. Tá em Thunderstorm, né? Thunderstorm, Thunderstorm. Isso, isso. Tá. Ok. Thunderstorm is a story with light and turn thunder. Thunder is the source caused by light. Is the sound? Só nesse vídeo, eu vou medeção de novo. Thunder is the source caused by light. By lightening. Yeah, here we have the thunderstorm. Thunderstorm é a própria tempestade. Quando ela é muito forte, né? Is the storm with lightning and thunder. Thunder, Bruno, o thunder é o barulho. Lightning is just the light that we know, right? So this is the thunderstorm. Sometimes I'm afraid of thunderstorms. I don't like it. Eu não gosto muito, não. I'm a little bit afraid. To be afraid. Eu tenho medo. Yes, eu tenho medo. Sometimes thunderstorms are very strong. Se eu tô em casa, não. Mas se eu tô na rua, oh my God, I don't like so much, right? Eu não tenho medo, não. Eu já fico comendo. Imagina eu na rua. Yeah, imagine on the street. Oh my God. I passed through many thunderstorms on the street. Eu peguei muitas na rua. Deve ter que me esconder assim nos lugares. Oh my God. Yeah, you know? Yeah. Eu só tenho medo quando tá trovejando e eu tô na piscina. Pode ler. Pode ler a B. Abre seu microfone e pode ler. É a que tá me pedindo no chat. Go on. Rain is liquid water in the form of droppers falling from the sky. When it rains, it is important to take your umbrella not to get wet. Very good. Rain is a liquid water falling from the sky. A água líquida, né? A chuva vai cair em forma de drop, de gotas e depois de gotas maiores, né? And when it rains, it's important to have an umbrella. Umbrella. Yes? To protect your head from the water that comes from the sky. Então, sempre bom ter a sua umbrella, o seu guarda-chuva. O meu tá sempre na bolsa. Anywhere I go. Porque a gente já não sabe mais como que é o weather aqui nessa cidade, né? Sometimes it's sunny in the morning. Tá sol de manhã, a tarde já tá windy, and in the afternoon, it's raining. Então, minha umbrella já mora na minha bolsa, na minha bag. Ela nunca sai de lá. Vamos lá. O próximo é lightning. Quem vai ler lightning pra mim? Professora, eu tenho rinite. Então, assim, Deus. Se o tempo mudar, eu tô ferrada. Posso ler? Ixi! Eu posso ler, gente? Eu posso ler, gente? Posso... Quem tá falando? Eu posso ler, eu posso ler. Posso ler. Pode. Então, vamos ver se tem alguém que não leu ainda. Teacher, eu quero ler a H. H, eu quero ler. Eu quero ler a H. Tia, eu posso ler? Posso ler? Go on. Eu não quero ler nada, não. Desliga um pouquinho os microfones. Desliga um pouquinho os mics todos. Turn off. Isso. João tava me pedindo pra ler a E. Lightning, let's go. Lightning is a powerful electrical discharge made during a thunderstorm. People die if they are struck by lightning. Very good reading. That's it. Very nice. Gostei. Olha só. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui nesse lightning. It's powerful electrical discharge. Então, é aquela descarga elétrica made during a thunderstorm, que é, acontece ali durante a thunderstorm. People die if they are struck by lightning. Claro, se o raio pega na pessoa, bye bye the person, né? Muitos não conseguem nem sobreviver. So sad. Por isso a gente tem que se proteger na hora de muitos raios. So when we are seeing the lightnings, we protect ourselves. Right? The rainbow. Agora é a Duda. É a F, né, Duda? Go. Sim. Go on. Rainbow is multicolored arc in the sky. There is rainbow after rain. Ah, yes, it's so beautiful. The rainbow is something so beautiful. I love to see the rainbow. People say that it's good luck. Dizem que dá muito boa sorte, né, você olhar to observe the rainbow. Yeah? Yes? Porque depois já tem testagem. Yes, it's beautiful. I love it. It's so amazing. Yes? Okay. So let's see now. They know who's going to read this now. Alguém tinha pedido para ler isso? Foi o João, sei lá. Pediu para ler a G. Quem pediu para ler a G? Foi a Mel? A Mel? Eu não posso ler a G. Pode, pode. Pode ler. Não, pera. Eu não posso ler ainda? Aham. Turn off the mic. Vamos desligar. Pode começar a ler, Tietchan? Pode, please. Snow is ice shaped into teeny crystals. There is no oats. Let's make a snowman. Yeah, let's make a snowman. So snow is ice shaped into teeny crystals. You know, teeny crystals. Então, tem aquelas partículas minúsculas. Ele é muito fofinho. Right? And there is snow outside. Dá até para fazer o snowman. In the United States é muito comum, né? Eles nevam demais. Então, eles acabam fazendo os bonecos e tudo mais. Lá tem essa possibilidade, ok? To make, to build the snowman. It's nice. Now we have the H. Now, Mel. Snowman, so good. Vamos lá. Go on. Snowflake. Gente, eu posso ler a G? Alguém me pediu. A Mel me pediu. Ah, não. Deixa a Mel. A Mel que é a Mel. Porque ela já tinha pedido o Let's Go. É a Mel, é a Mel. Mel, Mel. Vamos lá. Let's Go. Posso começar a ler, teacher? Pode começar a ler. Go on. Tá escondida, dá para ninguém te ver, Mel? Dá para ninguém ver? Mel? Oi. Pode começar. Calma. Snowflake is a small piece of snow that falls from the sky. Snowflakes usually fall at Christmas. Ok. Snowflakes usually fall at Christmas. Usually. Right? Fall at Christmas. A piece of snow. Snowflake. Então, é o floco. Ele é um pouquinho maior. Ele é até muito bonito, né? Se você olhar, ele tem até um desenho. O snowflake. It's very beautiful. Yeah, it's very common during Christmas time, especially in the United States. É muito mais comum nos Estados Unidos e na Sertão 8. Right? Ok. O único motivo de eu querer ir para outro país é ver a neve. Ah, it's very beautiful. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Eu quero ir para o Canadá. I want to go to the Canada. It's very amazing. Jesus, nós somos dois. E no Canadá, no Canadá, a neve também. Bastante. Vamos lá. Frost. Who's going to read the frost? Mas eu leio o título. Pode ler, Jo. Go on. Frost is water vapor, or water in gas form, that becomes solid. It is normally formed in cold. Frost formed outside of the car. Yeah, the frost is something very interesting. Because this frost is common in the United States. Claro que vai ser comum também nos Estados Unidos. Porque quando neva, ele forma um frost. Forma essa camada, né? Que a gente tem. Um vapor, né? É, tipo um vapor. Que depois você puxa até com... We have a utensil. To help you out. To remove. Porque senão a pessoa não enxerga na hora de dirigir, né? Então, so these are events that happens because of the weather. Então, isso acontece justamente pela mudança desse weather. Agora, olha lá. Page 48. Let's go. Passando para 48. O que você está fazendo? Você está fazendo a J. O que você está fazendo? Faltou a J. Falta a J. Falta a J. Eu quero ler. Posso ler. Posso ler. Posso ler. Posso ler. Quem vai? A Enzo. Read Smog. Tá. Go on. Smog is the art forward and it is bad and for your will. How? Smog can use damage. O que que tá escrito? Damage to your heart. Attack. To your heart. Attack. Yes. Damage to your heart and lungs. Ok? Esse finalzinho deu pra pegar? Olha lá. Smog is kind of air pollution and it is bad for your health. Smog can cause damage to your heart and lungs. Então, essa fumaça muito grande que as fábricas, the factories, they produce, right? They are bad for health. They are not good for health. Não são boas pra saúde. Elas podem acarretar danos, damage, in your heart, no seu coração e nos seus pulmões. Lungs é pulmão. Right? In your heart and lung. Now, let's go. Let's see the fog and mist in the next page. Vamos lá? Eu posso ler. Let's go. Pode ler. Vamos lá. Fora. Lung? Lung e câmera? Como assim? Fog and mist. I reformed the water droplets. If you can see beyond one kil... One kil... Two... Two... But... But I don't... I didn't... Need to stop. I can't... I can't... I can't see the road perfectly. Perfectly. That's it. However... Can you read this? Pode continuar? Mais um pedacinho? However... However... If you can only see... Let's... Ten... One kilometre... Two... To get... They're called... What is wrong? The phenomenon... The phenomenon scale of fog. There was fog on... On the road. So I... Had to stop a little bit. I... I can't... See anything on the road. Yes. The fog and mist. You know, it's very common. And in Brazil, too. If you observe when we go, for example, to Petrópolis, Orteresópolis, on the road. Às vezes a gente pegando essa serra. Yes. We have the fog and the mist. You can't see very well. É quando a gente não consegue ver muito bem. Eu tô entendendo. A neblina. Yeah. The fog and the mist. Aquelas duas... Então, fora uma neblina. É o fog. Right? É quando... Eu não lembro. Tia, é que... Quando eu fui viajar de carro, eu vi uma neblina muito grande. É, e atrapalha, né? Pra pessoa que dirige, it's bad. Because, for example, the fog is in front of you and you can't see well. E você não pode ver muito bem. You see? Sim, atrapalha muito. Tia, eu que já... Tia, eu que já... Tia, quando eu fui viajar, eu fui lá pra São Lourenço. Aí tem a Serra das Arárias, né? Aí tava com muita nevinha. Pra eu ir até a Serra... Até a Serra... Até o seu ouvido. Your ear... Melhor ali. Você tá... Melhor até o seu ear. Tia. Sim, sim, Alice. Tia, tia, tia. Deixa eu só ouvir Alice aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Turn off your mics. Quando eu tava viajando lá pra Teresópolis, eu tava lá de carro, dormindo. Aí meu pai falou, Alice. Aí eu falei, o quê? Aí ele falou, olha pra trás. Eu falei, meu... Aí tava uma neblina enorme, assim, sem chegar a nada. E ele pode ficar parada. É esse tipo de fenômeno? É esse tipo de fenômeno, já era só American. Pode falar. Uma vez... O meu pai, ele praticou esporte, que se chama voo livre de parapente, né? E uma vez ele me levou pra conhecer a rampa. Só que nesse dia tava muito frio. E lá, quando a gente chegou lá em cima na rampa, tava coberto por uma nuvem. A gente tava dentro de uma nuvem. Oh, meu Deus. É, né? Mas ele saiu? Não. Ele chegou? Não. Nesse dia, não. Imagina só como é que você vai ali fazer um esporte, né? Se você não tá enxergando nada ainda, middle of a wave no meio de uma nuvem, de uma cloud. Yes. Oh, my God. Mas é interessante, né? Quando a gente pega, assim, esses fenômenos da natureza. É tão bonito observar. E na segunda vez... Eu já vou e amassar a cidade de paradigma. Sim. Se tivesse uma nuvem por causa de mim, eu ia querer pegar um pedacinho dela. Yes. Yes, it's okay. Yes. Então, olha lá. Agora eu vou pedir pra turn off a nuvem. Levar uma nuvem pra casa. Sim. Um pedacinho de nuvem. Oh, yes. That's it. Turn off your mics. Então, vamos desligar os mics. Agora eu vou pedir pro pessoal parar de teclar aqui no chat. Senão, acaba não aproveitando muito a aula. Right? So, let's see the end of it. Nós temos um tempinho. Dá pra gente terminar essa página que falta. A 49. Who reads for me? Pode. Lê, João. A M? Ah, não. Quem vai ler a L primeiro? Professora, eu posso ler a L. Yeah, yes. Go on. Go on. Vamos lá. L. Quem vai? Você quer ler, Enzo? Go. When the winter is calm, there is little wind. The winter was calm and clear yesterday. It was perfect for a picnic. Ok. Então, just accurate this pronunciation. Pay attention. So, Daldi, fica de olho nessa pronúncia. Weather. Weather. Bem aberto. Weather. Outra pronúncia que a gente tem que ver aqui. Wind. De vento. Wind. 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 Ok? Então, ele diz lá. When the weather is calm, there is a little wind. Então, quando o tempo tá calmo, tem um pouquinho de vento. The weather is calm and clear yesterday. It was perfect for the picnic. Como eles estão falando que na foto aqui, na picture, tava perfeito para um picnic. Oh. Yes? The weather was good. It was amazing for the picnic. And then we have a letter. What is it? Hã? Eu acho que o João foi me pedindo pra ler a M. Não foi? Hello? Professor, eu só acho que eu tô com uma blusa meio inapropriada, assim, para o nariz. Ok, ok, ok. Let me see. João, do you wanna read the M? Não sei se o João ainda tá aí. Ele queria ler a M e ele me pediu. I don't know if he's still there. Vai lá, João. Go on. Bora. Pode começar. If there are a few clouds in the sky, the weather is clear. What a clear blue sky. Oh, beautiful. What a clear blue sky, because the weather is beautiful. So, few clouds. Cloud and uven. Cloud and uven. So, there are few clouds in the sky and the weather is clear. Right? Very good, my friends. Maravilha. Vou voltar só para a gente ver as palavras que a gente aprendeu hoje. Então, dá uma olhada lá. Hail. Thunderstorm. Rain. Then we have lightning. Rainbow. Snow. Snowflake. Frost. Smog. Mist. Fog. And blue sky. Clear weather. A lot of words. E claro que quando a gente vai descrever weather, se a gente usar outras palavras, é muito melhor, porque senão a gente fica só naquilo. It's hot. It's cold. It's hot. Você pode falar, oh, today we have a thunderstorm. It's raining a lot. It's winding a lot. A gente pode incrementar a nossa descrição do tempo. It's cold, my friend. For sure. Yes. We can use other words. We can use better words. A gente pode usar palavras muito melhores. Ok? Great. Então, olha lá. A teacher vai se despedir, mas antes de eu me despedir. Eu quero até pedir para quem não abriu a câmera. Abre, porque eu queria tirar uma foto de vocês. Vocês estão muito lindos hoje. Vocês estão muito great hoje. Só para eu guardar de recordação da nossa class, porque já já a gente vai estar de volta. I hope so. Quando a gente estiver de volta. Ah, ela apareceu um brother. Hey, my friend. Olha lá, meu amigo ali. Uhul. Yeah. Então, deixa eu tirar. Deixa eu ver. Quem falta abrir a câmera aqui? Tô tão feia. Só que tem que vir pertinho. Tem que vir com o rosto. Senão, não aparece. Peter, falta muita pessoa para abrir a câmera. É. Olha lá. Isso. Abre a câmera só para a gente se ver um pouquinho. Que saudade. Hello. Hello. Canin, canin. Vamos lá. É, Luca. Beautiful. Amei, amores. Até a próxima. Então, olha. Trabalho até amanhã à noite. Ok? Tchau. Tchau. Vem ficar comigo. Tchau. Tchau. Encolhe. Encolhe. Tchau. Encolhe. Você pode jogar hoje? Vai. Tchau. 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 Tchau.